Estou aqui Estou neste momento Estou aqui Não sei se a hora é certa pra voltar Se dá ou não pra perdoar Pergunta pro teu sentimento Estou aqui Confesso que matei minha vontade Me lembrei daquelas tardes de domingo com você Quando a gente caminhava pela rua Ou se amava na piscina a luz da lua Eu não sei onde eu estava com a cabeça Que pôs tudo a perder Me deixe entrar Acenda o fogo e faz um café Vira esse jogo se a saudade tá de pé Diga que você também tá precisando conversar Me deixe entrar Acenda o fogo com palavras de paixão Vira esse jogo e fala com seu coração Se ainda estou na sua vida Me convida pro jantar Estou aqui Confesso que matei minha vontade Me lembrei daquelas tardes de domingo com você Quando a gente caminhava pela rua Ou se amava na piscina a luz da lua Eu não sei onde eu estava com a cabeça Que pôs tudo a perder Me deixe entrar Acenda o fogo e faz um café Vira esse jogo se a saudade tá de pé Diga que você também tá precisando conversar Não me deixe entrar Acenda o fogo com palavras de paixão Vira esse jogo e fala com seu coração Se ainda estou na sua vida Me convida pro jantar Eu não sei onde eu estou na sua vida Eu não sei onde eu estou na sua vida Eu não sei onde eu estou na sua vida Eu não sei onde eu estou na sua vida Eu não sei onde eu estou na sua vida